Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos tratar da nossa pele, rugas, olheiras. É uma receitinha que eu faço, eu uso sempre quando eu quero diminuir essas olheiras e também eu aproveito e passo aí na pele porque é uma receitinha maravilhosa e que ajuda bastante a nossa pele. Eu estou falando aí de um ingrediente bem conhecido aqui no canal que vocês gostam muito. Aliás, são dois ingredientes. Um é o creme Nivea que nós vamos misturar e o outro é a vitamina E. A vitamina E você encontra facilmente em farmácias, drogarias e tem diversos preços. Você não precisa exatamente comprar mais cara não. Compre aquela mais baratinha e tá tudo certo, vai dar tudo certo, tá bom? Não precisa. Elas vêm assim, é uma capsulazinha, dentro dela tem um óleo. E é esse óleozinho que nós vamos utilizar na nossa receita. Pra cortar você precisa de um auxílio de uma tesoura ou precisa também de uma faca. Os benefícios eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas olha, pra reduzir manchas a vitamina E é um antioxidante que ajuda a proteger a pele contra os danos aí dos radicais livres e pode contribuir para o envelhecimento da pele. Então a vitamina E vai proteger contra isso. Já no clareamento de manchas, ela tem propriedades clareadoras que podem ajudar a reduzir a aparência de manchas escuras na pele. Isso ocorre porque é um ingrediente que reduz a produção de melanina, que é um pigmento que dá cor à pele. Então a vitamina E junto com o hidratante Nivea ajuda a melhorar a textura da pele, deixando mais suave e uniforme. Isso ocorre porque esses ingredientes ajudam a produzir colágeno, estimulam a produção do colágeno, que é uma proteína importante para manter a elasticidade e também a firmeza da nossa pele. Olha como que é simples. Você vai pegar, pode fazer na própria mão, misturar, cortar a cápsula e misturar com o hidratante Nivea e vai aplicar no seu rosto antes de dormir. Eu faço três vezes por semana, mas pode fazer todos os dias sem problema. Agora me conta se você gostou. Deixa um joinha, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu te encontro aqui embaixo nos comentários e também no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!